Puzzle Noi, Skryzer aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o teaser de Capitã Marvel que saiu nessa terça-feira e é lógico que eu não podia deixar de fazer o teaser explicado porque cara, foi curto esse trailer, mas teve muita coisa, tem muita minúcia então ó, segura aí que é teoria pesada, é sério eu vou trazer umas coisas que eu vi aí ó, que o pessoal não falou e cara, é muito foda, vai deixar você de queixo caído, prometo até o final desse vídeo então pra não perder nenhum conteúdo, porque a gente vai teorizar pesada em cima de Capitã Marvel ou até o lançamento do filme pelo menos, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo logo no início do trailer a gente vê a Carol Danvers caindo com a sua nave em cima de uma Blockbuster justamente pra te situar a época em que esse filme tá acontecendo porque a Blockbuster, ela usava esse letreiro aí, Blockbuster Video, até 1994 então a gente provavelmente vai ser situado mais ou menos nessa época aí e logo na sequência a gente vê um voiceover do Nick Fury e uma imagem dele jovem e com os dois olhos que nem já tinha especulado há muito tempo, provavelmente a gente vai ver o momento em que ele perde o olho, né e provavelmente vai ser por causa de um Skrull e nessa época o Nick Fury, ele também tava trabalhando na SHIELD, né e aí ele fala pra Carol Danvers que ele reconhece um soldado renegado quando ele vê um que ele não imaginava que ele pudesse ter um aliado vindo de cima, né porque afinal, eu acredito que ele tá fazendo alguma coisa secreta inclusive porque aparece ela entrando no que seria, eu acho, um bunker da SHIELD e aí a gente vê lá dentro o Nick Fury segurando uma arma um cara fazendo uma autópsia em um Skrull e o Consum observando e falando nele, a gente vê ele mais jovem e com cabelo a gente sabe que tem um Skrull na autópsia mas não é o único momento que a gente vê eles no trailer tem um momento que eles estão na praia e tem um principal que eu acredito que seja o ator Ben Mendelsohn que fez Rogue One inclusive ele foi visto em um trailer de set de filmagem e eu acredito que ele vai ser o Tolos o líder dos Skrulls e eu também não podia deixar de falar do momento que a Capitã Marvel sentiu tranquilidade da população pra bater numa idosa porque ela era uma Skrull sim, eles podem se disfarçar de humanos e provavelmente ela sentiu alguma coisa lá inclusive no início do trailer teve gente que acha que ela tá perdida ali no metrô por causa do passado dela mas na realidade esse momento que ela bate na idosa ela também está no metrô ela não tá no ônibus porque atrás dela aparece a linha do trem, metrô, enfim então essas cenas elas são sequenciais ela provavelmente ali ela não tava perdida mas ela já tava sentindo ali a presença de um Skrull mas que ela tá perdida no seu passado a gente sabe porque tem um momento que a gente vê ela lá na nave da Força Aérea provavelmente é o momento que ela é capturada pelos Krees porque mais pra frente no trailer a gente vê uma nave indo pra outro planeta que não é a Terra provavelmente é o planeta Hala onde vivem os Krees e a gente sabe que a gente vai ver ela lá por causa desse momento do trailer no trailer tem vários momentos que ela tá na Terra inclusive é durante o treinamento aí da Força Aérea provavelmente esses momentos que a gente vai ver são os flashes da cabeça dela sobre a vida humana e sobre o passado dela e provavelmente ela se esqueceu dessa parte por causa do treinamento dos Krees né tem um outro momento que a gente vê um raio aqui na cabeça dela provavelmente ela tava perdendo a memória pra ela se tornar um membro da Star Force pra quem não sabe a Star Force é um grupo que surgiu por causa de uma guerra entre os Krees e o Império Shear e falando em membros da Star Force a gente não sabe até hoje qual vai ser o personagem do Jude Law que ele aparece aí com o olho amarelo no trailer tinha especulação que ele seria o Marvel mas a Marvel acaba não falando muito então alguns fãs começaram a especular que ele seria o Young Rogue que é o cara que é responsável por transformar a Carol Danvers em Capitã Marvel no quadrinho Mrs. Marvel será que essa cara de susto é justamente quando ela se transforma? porque quando ela toca na explosão é quando a gente vê ela de fato se transformando na Capitã Marvel e falando de personagens que fazem parte da vida da Carol Danvers outra personagem que chamou bastante atenção nesse trailer foi a sua colega da Força Aérea a Maria Rombol a gente sabe que nesse filme ela vai ser uma mãe solteira e sem falar que tem uma especulação aí em cima principalmente por causa do sobrenome dela que é muito importante para os quadrinhos que vem da Monica Rombol que foi a primeira Capitã Marvel e hoje ela é conhecida como Spectrum porque em certo momento a gente vê a Carol Danvers falando que ela não imagina quem ela é para uma pessoa que é pequena facilmente seria uma criança será que é a primeira vez que a gente vai ver a Monica Rombol no universo da Marvel e falando em universo Marvel a gente também vê o Ronan de uniforme verde porque ele é um Kree olhando para o planeta Terra e não com uniforme azul que nem a gente conhece ele como Lacaio do Thanos em Guardiões da Galáxia eu tenho uma teoria em que ele que fez a Capitã Marvel cair lá na Terra e justamente por isso que ele está olhando para lá porque na primeira vez que a gente tem contato com ele a gente vê ele falando que muitos conhecem ele por ser um radical por ser um terrorista mas que na realidade ele só obedeceu as leis do seu povo os Kree e puniu aqueles que não obedeceram será que ela é uma revoltada uma contra-regra do povo Kree a gente só vai saber no Thriller e que é o Thriller e puniu aqueles que não obedeceram seria ela uma quebradora de regras a gente só vai descobrir no filme sem falar depois desse conteúdo todo que o trailer mostrou tem algumas pequenas coisas que eu acho legal a gente observar como o super fã service da roupa né que é o clássico dos quadrinhos dela de Moicano parecendo o Yundu a gente revê o pager que foi mostrado no final de Guerra Infinita escrito com alvo e no cartaz que foi revelado junto com esse trailer o que a gente vê no cartaz é um gatinho só que a gente sabe que nos quadrinhos ele não é bem um gatinho na realidade ele é um alien com 10 tentáculos nos quadrinhos ele é conhecido como Chewie fazendo aí uma referência a Star Wars o Chewbacca mas aqui no filme ele vai se chamar Goose fazendo uma referência a Top Gun nos quadrinhos a sua verdadeira identidade foi descoberta por Rocket Raccoon será que a gente vai ver uma aparição aí em Capitã Marvel será 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 vai colidir os universos assim e por fim a gente tem um vislumbre do verdadeiro poder da Capitã Marvel que é justamente absorver energia ou seja quanto mais ela acumular mais ela vai ser poderosa então a gente já sabe que aí o conflito entre ela e o Thanos vai ser bem enérgico ele que se cuide o filme estreia dia 7 de março aqui no Brasil e eu tenho que dizer que ele hypou a galera tá todo mundo comentando nisso apesar que eu vou ter que ser estraga prazer aqui e dizer que eu não gostei muito dos efeitos especiais mas a gente sabe que nem necessariamente o trailer é como vai pro filme né porque o Venom a gente viu né aquele Venom sem gengiva depois ficou melhorzinho então isso pode melhorar mas deixa aí nos comentários se tem alguma coisa que você observou e eu não falei aqui você acha que vai ter alguma aparição dos personagens da Marvel e quem que você acha que é o personagem do D-D-Lol vamos discutir bem-vindos espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueça de deixar o seu gostei compartilhar nas redes sociais e se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação te vejo no próximo vídeo tchau tchau